Ele veio aqui a primeira vez como pré-candidato e agora ele volta aqui como candidato. A entrevista dele foi comentadíssima na época, o doutor Flávio Freitas Barbosa. Ele é médico cacilandês, mudou para Campo Grande. Ele morava em Castilândia, mudou para cá para estudar medicina, é isso? Bom dia, doutor. Como é que está? Bom dia. Bom dia, B. Tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. Mudou para cá, deixou Castilândia. Eu vim para cá em 97 com meus pais, funcionários públicos do estado. Meu pai, o antigo ATE, o fiscal de renda, hoje aposentado. Minha mãe é professora aposentada, os dois funcionários. Ah, da antiga nomenclatura. Nomenclatura, hoje são os fiscais disso. Agentes tributários estadual, né? Isso, depois viraram os fiscais tributários e os fiscais viraram os auditores da Receita Estadual. Que modificação na coisa, né? É, vai modificar na Altec. Sabia que eu tinha um amigo que ele, na época, no antigo Mato Grosso, nomeavam agentes tributários. E aí, nomearam ele, passou quase seis meses sem ir lá tomar posse. Aí, quando ele foi, que eu tinha um falecido deputado, deputado Ivo. Ivo Cersosimo, levou ele lá. Ele era, esse meu amigo era bom de bola. Chamavam ele de Pelé, mas era craque de bola, lá em Dourados. Aí, ele foi lá, disse que quando ele recebeu os salários atrasados, era uma montanha de dinheiro. Imagina. Ele falou assim, não, é isso que eu quero ser, eu não quero ser jogador de bola. Doutor, quando o senhor teve aqui, o senhor disse uma frase icônica que ecoou pelas redes sociais, pela cidade, sobre o SUS, que era, o senhor disse que era desorganizado. Como é que era o papo na época? Ah, essa foi muito boa. Essa foi ótima. O assunto surgiu assim, você falou que o programa era desorganizado e funcionava. Eu falei que era o contrário do SUS, né? O SUS é organizado e não funciona. Isso não lhe causou problemas? Um pouco. Eu fui cobrado outro dia, né? Encontrei com... Que papo é esse, né? Com um gestor aí que falou, poxa, Flávio, você falou que lá no programa, isso, isso. Eu falei, olha, eu falei que não tinha cirurgia para todo mundo, eu falei que faltava medicação, eu falei que não tem vago hospitalar para todo mundo e que eu acho que o sistema encontra-se em uma situação bem precária. Se eu falei algum em verdade, vou lá pedir o espaço no B para eu me retratar. Faço a retratação no ato. Mas não consegui vir aqui o retratar, não. Por que que acontece essa desorganização, doutor? Tem mais gente do que o programa suporta atender? Com certeza. Olha, primeiramente, se me permite aqui, eu queria só agradecer aos ouvintes seus aqui, fiéis e aos meus que me acompanham. Há o índio aqui, o Gegê, que sempre te acompanha na bancada. Isso. Eles formam a bancada dos boca mole. Não, eles vieram aqui. Ninguém mais quer pegar na eixada e nem fazer massa. Ah, sim, é verdade. O Gegê saiu fora da construção civil. Não, ainda mais com a chuva dessa, jamais. Vou virar botão lá no Vê de Paula. Mais fácil. Fez uma boa escolha. Com certeza. Tudo que aumenta qualidade, tudo que aumenta quantidade, perde qualidade. Isso em qualquer coisa. Para você prestar um serviço, é assim. Então, a população, B, cresceu muito. Eu cheguei aqui em 97, há 25 anos atrás. Era uma outra capital. Era um outro estado. E aí eu lhe pergunto, qual foi o último hospital construído no Mato Grosso do Sul? No ano que eu cheguei, 93 o hospital regional e 97 ele começa a funcionar. A Santa Casa teve um anexo, que é o Hospital do Trauma, mas não tem um novo hospital. Mas quantas pessoas cresceram nesses 25 anos? Então, assim, a porta de entrada está muito pequena do serviço. Se você aumenta as pessoas, as pessoas estão crescendo em PG, em progressão geométrica. E o sistema não cresceu nem em PA, nem em aritmética. Ele estagnou. Então, um único exemplo que cobram, porque eu atuo nessa área na dependência química, o CAPS-AD, que é o Centro de Atendimento Psicossocial Álcool e Drogas na capital, a portaria do Ministério da Saúde traz para cada 200 mil habitantes tem que ter um. Bom, se o Campo Grande está chegando próximo do milhão, tinha que ter quantos? Cinco. Nós só temos um. Então, as pessoas vão ficar desassistidas. É nesse sistema. Não precisa criar nada de novo. Precisa só investir. E há outro investimento que eu digo e sempre falo isso, é nas pessoas. Quando eu falo nas pessoas, estou falando nos profissionais e nos pacientes. Na doença, o que a gente faz na vida sem saúde? Nada. Verdade. Eu tenho cobrado disso. Então, a gente escuta muita proposta, muito projeto. Mas, assim, eu quero efetividade. Eu tenho vivenciado as dificuldades das famílias. B, meu celular o dia todo. Doutor, me arruma esse exame. Doutor, me ajuda nessa cirurgia. Aqui, a gente... Dá dó. Dá dó. Eu tenho um tempo aí que eu estou sofrendo. E quando foi no ano passado, eu tive que seguir e determinar o meu caminho. Só tinha dois caminhos a seguir. Um, continuar trabalhando e vendo tudo isso quieto e reclamando, que eu reclamo muito. Ou sair do meu conforto e me colocar à disposição da sociedade. É o que eu fiz. O senhor é conhecido como médico reclamão? Não, não. Eu não sou, não. Eu reclamo. Eu cheguei ao tempo de parar de reclamar. Então, na minha bolsa, eu tenho na minha bolsa de plantão as medicações que faltam. Tem paciente que espera no meu plantão para receber um remédio que ele devia estar recebendo do sistema de saúde. Essas distorções, essas diferenças têm que ser corrigidas. Mas isso a gente só corrige com vários fatores. Mas um deles, principalmente, com sensibilidade humana. Se não houver sensibilidade humana nos gestores, então o quê? Eu tenho um plano de saúde satisfatório do ponto de vista meu e sofro. E quem não tem nada? Você imagina se os deputados, os senadores, os prefeitos, os vereadores usassem o sistema de saúde. Eu garanto a você que não seria o que é. Tenho certeza disso. Doutor, sabe que esses dias atrás alguém conversando comigo falou Eu não entendo você, você se ligar na tua casa uma hora da madrugada, você atende. Você não tem hora para atender e você não precisa mais disso. Você tem 71 anos. E eu disse para aquela pessoa o seguinte, eu vejo em todas as pessoas que me procuram a face de Deus. Porque uma vez eu perguntei para uma pessoa, como é que eu vejo o Deus? Ele pegou um espelho, mostrou para mim, você é Deus. Você tem Deus dentro de você. Todos nós temos. Todos nós somos parecidos com Deus. E aí, aquilo foi o essencial para que eu entendesse o valor do ser humano. Desde o mais simples que nos procuram, até as pessoas mais elevadas. Porque essa graduação que a gente recebe, a graduação acadêmica, ela é inverso daquilo que a pessoa representa. Todos nós somos importantes perante a face de Deus. Perfeito. Na medicina existe essa compreensão, doutor? Porque eu vejo que o senhor, já tendo esse coração enorme, sente exatamente isso que eu estou falando. Bem, isso aqui não é jargão, não. Medicina sem Deus não funciona. É, né? Não tem como. É por isso que teve vários colegas meus que especializou em várias especialidades médicas. Eu me especializei, costumo dizer isso, em gente, em pessoas. É. Tem paciente meu que o abraço funcionou mais que o remédio. É verdade. Não tenha dúvida. Doutor, não tem coisa mais gostosa que dá um abraço em qualquer pessoa. Não tem. Eu estou tendo dificuldade com alguns pacientes meus que estão, me ligam, né? Porque o SUS é isso. Quando eu decidi fechar meu consultório há três anos atrás, para atender um exclusivamente SUS, pessoas que não conseguem pagar um médico, principalmente um médico especialista, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Fora a outra que foi fazer medicina aos 30 anos. Então, tem umas decisões que a gente toma, que muda, e a gente vai mudando os valores material, pessoal. Na pandemia, eu sofri demais, porque eu tive que ficar longe dos meus pacientes. Tem gente que chegava para a gente dar aquele abraço, conversar. A receita é uma parte só do tratamento. O comprimido é outro, a fala é outro, o diagnóstico é outro. Mas o ser humano, e eu tenho isso comigo, quando eu estou atendendo uma pessoa, independentemente de quem é, eu nunca me enxergo no celular, B. Eu não pego no celular para atender. E nem hipótese alguma. Porque naquele momento eu estou doando a minha profissão à pessoa. E doação, o termo doação vem de doar. Sem a doação não pode ter cobrança. Então, a pessoa pode ficar dois minutos comigo. Mas ela vai se sentir atendida naqueles dois minutos. Porque eu vou estar olhando olho no olho, cara a cara, mão a mão, e no abraço. O senhor passou num vestibular de medicina que é concorridíssimo. É difícil. Chegar à medicina é muito difícil. Aprender a medicina e praticar a medicina é super difícil. E como é que foi passar no vestibular para ser candidato? Olha... É um vestibular. Eu estava com 29 anos, tinha feito publicidade, trabalhava numa empresa, numa multinacional. E começou assim, eu cheguei um dia tarde em casa, cansado, em Cancilândia. E falei, pai, eu quero ser psiquiatra. Meu pai falou, você está louco, guri. Para ser psiquiatra tem que ser médico. Eu falei, então vou fazer medicina. E aí naquele outro ano seguinte eu me organizei em trabalhar, estudar. E graças a Deus, no final de 2006, aqui na Uniderp, na qual me formei, tenho orgulho dessa universidade que era universidade antiga, do doutor Pedro. Pedro Chaves. Pedro Chaves, que era o sonho dele em vida. Ele construiu um grande curso. Foi um visionário. E aí em 2007, então, eu inicio o curso. Com 30 anos. Cheguei na sala, o decano, o mais velho, moçadinha 19, 18, 17. Mulecadinha. Eu falei na primeira semana. O que eu estou fazendo? Cada um escolhendo o centro para trabalhar. Eu, cada ano da minha vida na universidade, nos seis anos, eu escolhi os bairros. O meu primeiro foi o MAP aqui. Essas ruas aqui do Oiti, do Samambá e tudo. Eu andei tudo de sapé. Não tinha asfalto. Tinha mina no meio. MAP quer dizer Maria Aparecida, Pedro Chaves. Exatamente. Aqui próximo da gente. Nossos vizinhos. No outro ano, eu fui lá para a região do Mário Covas. Fiz Mário Covas, Dom Antônio, Macaúbas, Los Angeles. Foi onde eu conheci Campo Grande. Cada ano, eu fui para um canto da cidade. E aos 30 anos, o que me deu? O traquejo da idade me favoreceu muito. No quarto, quinto ano, as pessoas achavam que eu já era o médico. Chegavam, me dirigiam como médico. Talvez a postura, talvez a determinação em se tornar médico, em me tornar médico. E quando eu termino, bem, essa é rápida. Essa foi a minha maior revelação. Meu pai é uma pessoa evangélica. Meus pais, meu pai e minha mãe são da congregação Avivamento Bíblico. E eu retorno em Cancelantão para agradecê-los, né? Porque sustentar um filho aos 30 anos, num curso de medicina, caríssimo. Pesado. Pesado. Foi com dificuldades, grandes dificuldades. Tive que terminar meu curso fazendo financiamento, FIES. Tive que vergonha, tive que usar o sistema da educação, do financiamento, para poder me formar também. E aí eu então retorno e falo, pai, estou aqui para agradecer tudo que você fez. E meu pai... Para te dar um abraço. Para te dar um abraço. E meu pai é um cara muito amoroso, Jesus Barbosa. E eu lhe falo, mas o que você quer me dar um carro? Eu falei, eu quero dar alguma coisa. Eu falei, não, não. Ele não queria isso. Ele já tinha chegado nessa etapa da vida. Eu falei, senta aí então que eu vou te dar o presente. E falou para mim, eu nunca esqueci isso. Primeira coisa que ele me falou, Flávio, não se deixem vaidecer. Os títulos virão, você será reconhecido, a vaidade adoece o homem. Segunda, Flávio, continue probo, íntegro, linear, retilíneo, isso vai fazer bem para sua vida. Nega as tentações. E a terceira e última foi que ele me arrebentou. Ele falou assim, nunca jamais, em hipótese alguma, negam a receita e atendimento de uma pessoa que não possa pagar. Puta, aquilo... É emocionante ouvir isso. É, ele me desmontou. E eu fui. E você faz isso em nome dele. Em nome dele, porque eu tenho que ir em compromisso comigo, com a minha família, com Deus e com a sociedade. Sim. Eu estou fazendo, bem, retribuindo tudo aquilo que Deus e a vida me proporcionou. Nada mais do que isso. É justo. Você se emocionou agora. Ah, mas essa história... A história é bonita. A história é boa. Flávio, e você vai ser, agora você vai ser, não, agora você é candidato a deputado... Estadual. Estadual. Muito bom. Estou candidato a deputado estadual, eu, meu governador, doutor André Putinelli, 15, uma grande pessoa, muito sensível, o André, eu sinto ele com muito preparo. Eu fiz as contas ali, tem mais de 15 mil horas no governo passado, na parte dele, então eu acho que ele tem excelência, né? Tem. Eu estou fazendo por óleo, então tem excelência. Eu fiz um editorial hoje dizendo que se você praticar 3 horas por dia durante 10 anos, né, aquilo que você pensa ou que você faz, aí você fica experto no assunto. Meu governador tem excelência. E eu tenho só 10 anos formado, mas sempre trabalhei 12 horas por dia. Desde o que me formei, desde o primeiro dia que me formei, eu sempre dei plantão domingo à noite. Nunca deixei de fazer meu plantão. Então, até no domingo que é o descanso, eu sempre trabalhei 12 horas por dia aos meus domingos. Então, dá muitas horas. Pouco tempo, mas o que faz a diferença no ser humano não é o tempo que ele tem. É a qualidade que ele pode dispensar. Eu sempre digo isso, você pode estar com o médico uma hora com ele e sair insatisfeito e você pode ser atendido em 5 minutos e sair satisfeito. Exatamente. Depende do que ele entrega a você. É a qualidade, é o carinho, é a relação que as pessoas fazem. É isso que a gente leva da vida, B. Eu quero te desejar sucesso nessa nova caminhada. Obrigado, B. Eu preciso... A política precisa de pessoas assim, que se doam, que sejam verdadeiras. Que não faça da política uma profissão, mas faça da política uma alavanca para fazer coisas em prol da sociedade. Penso igualmente a você e acho que a gente tem que prestar serviço para depois se colocar à disposição da sociedade. Exato. A gente tem que ter um histórico. E eu sempre falo, se alguém acha que eu não sou aquela pessoa para representar, investigue o seu candidato. Veja o que ele fez. Veja o que ele é com a família, no trabalho, com as pessoas. Isso é importante, B. Porque o voto de cada um não tem diferença para ninguém. Exatamente. É igual a saúde. Nós somos todos iguais. Isso é o maior milagre da democracia. Isso é fantástico. Todo mundo tem o mesmo peso, mesma importância. Graças a Deus. Tá bom. Sucesso para você. Obrigado. Que Deus abençoe você nessa sua nova caminhada. Quem segue com ele, não tem erro. O caminho é um só. É um só. É reto. É reto. É papo reto. É papo reto. Legal. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Doutor Flávio Freitas Barbosa. Nosso querido doutor Flávio.